Fala pessoal, tudo bem? O Tuco do GuiaCast na cobertura do lançamento do escritório aqui da Project ForteFore, empresa que é líder mundial em visibilidade de ponta a ponta da cadeia de suprimentos. Estou recebendo aqui a Beatriz da Colômbia. Tudo bem, Beatriz? Bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. Eu estou fazendo uma pergunta aqui para todos os convidados. O que você conhece da Project Forte e principalmente, uma vez que você é da área de importação e exportação, o que a Project Forte pode fazer para ajudar vocês nessa tão importante visibilidade de ponta a ponta, principalmente no modal marítimo? Perfeito. A Project ForteFore, eu acho que ela vem trazer aí toda a rastreabilidade e toda a possibilidade de você, no caso, por exemplo, da Columbia Trade, oferecer para os seus clientes um plus. Porque a gente sabe que hoje na cadeia logística, principalmente comércio exterior, a chance de você receber uma informação do armador com um delay, onde você não consegue ter a assertividade disso, é muito grande. E isso traz um impacto significativo, né? Você não consegue ter um planejamento, você não consegue ter uma rastreabilidade, você não consegue repensar como você, talvez, compra seu estoque de um outro lugar para poder suprir essa falha. Então, a Project ForteFore vem para trazer essa visibilidade, né? E ela vem fazer com que você tenha, realmente, toda a visibilidade da cadeia, a ponto de você ver qual é o próximo passo, né? Ou como você pode antever com isso. Excelente. Fala um pouquinho para a gente, uma vez que a gente está falando também da Columbia, fala um pouquinho para a gente quais são os produtos e serviços que vocês oferecem. A Columbia Trade é uma das maiores trades aí do Brasil, onde a gente traz soluções customizadas para os clientes na área de comércio exterior. Então, não só vendo qual é o melhor desenho logístico que você pode oferecer para a sua operação, mas também como trazer um planejamento tributário, logístico e financeiro, a fim de agregar e o seu produto chegar de forma mais competitiva aqui no Brasil. Tá aí, excelente, pessoal. Depoimento aqui da Beatriz, cobertura do lançamento aqui do escritório da Project Forte. Eu sou o Tugo do Iacast. Até a próxima. Tchau, tchau.